Passou um filme na minha cabeça Você pedindo que eu te esqueça E eu brigando com meu ego Você dividida não me assume Indecisa como de costume Mas quando me procura eu me entrego Não nego, eu não sei dizer não Quando desejo falar mais alto que a razão Aí tudo fica bagunçado A gente se entrega sem raiva e sem pudor Faz um brinde ao nosso amor E se declara tão apaixonado Esse amor de vai e vem me deixou arrasado Arrasado Esse amor de vai e vem me deixou arrasado Arrasado Música Amor de vai e vem Composição Gilzão e Beto Cruz Música Música Música